E eu vou trazer esse bastidor agora, exatamente o que pensa o PL depois de dar com os burros na água, de ver que o projeto que ia ser votado na CCJ foi tirado por Arthur Lira porque não tinha maioria. Agora o PL de Jair Bolsonaro avaliou uma outra solução, um projeto de lei separado, apenas focado em Jair Bolsonaro, caso a inelegibilidade não seja revertida pelo Supremo Tribunal Federal. O projeto da anistia, que estávamos falando agora, está na comissão especial. A ideia é que ele foque apenas nos condenados e presos pelo 8 de janeiro. O PL avalia que foi um erro antecipar o debate sobre a inclusão de Jair Bolsonaro, o que criou uma resistência desnecessária, misturou alhos com bugalhos. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, me disse hoje de manhã que não tem como fazer uma anistia antes do julgamento de recurso na Suprema Corte de Jair Bolsonaro. Ele se tornou inelegível, em junho de 2023, pelo Tribunal Superior Eleitoral pelo período de oito anos. Na ocasião, a Corte Eleitoral entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder e uso indevido de meios de comunicação, mas ainda falta um recurso ao Supremo Tribunal Federal. O que disse Valdemar Costa Neto abre aspas. Não temos como fazer anistia antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem chances de ser absolvido. Então, não tem como fazer anistia com processo jurídico em andamento. O dirigente partidário salientou que após o julgamento da Suprema Corte, caso o recurso seja negado, e conversando com ministros da Suprema Corte, a gente percebe que deve ser negado, essa é a tendência hoje, mas até lá pode mudar o jogo, a chance, então, de o partido ingressar com um novo projeto de lei. E aí, Valdemar Costa Neto explica que após o julgamento no STF, se for o caso, vamos, nas palavras dele, entrar com o projeto da anistia. O projeto da anistia hoje, que ia ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, foi enviado para uma comissão especial, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A Ataena Falcão trouxe bastidores em relação a esse caso. Foi uma decisão acordada com o Lira em conversa com o PL e com o PT. Lira disse que quer dar uma solução para a iniciativa antes de deixar o comando da Casa Legislativa, ou seja, antes de fevereiro do ano que vem.